Tô traficando noite e dia, mas não sei até que hora Pesadão, tô na esquina, G3, FAP e meiota Ponto 30, tá na esteira, com ódio, esgrace, madalaje Os vapos vendendo a fera, tá ficando até bem tarde E a mina tá aguardando acabar o meu plantão O sol já nasceu de novo, e eu de olho no caveirão E nem faz nem muito tempo, eu lembro bem dessa fita Caveirão brotou no morro, e levou foi várias vidas Vida do crime é vida louca, é vida bandida Panadinha é uma guerra em busca da conquista Treta homem de fuzil, atravessando a pista Vermelhar o pé pequeno, sabão boa vista Tô traficando noite e dia, mas não sei até que hora Pesadão, tô na esquina, G3, FAP e meiota Ponto 30, tá na esteira, com ódio, esgrace, madalaje Os vapos vendendo a fera, tá ficando até bem tarde E a mina tá aguardando acabar o meu plantão O sol já nasceu de novo, e eu de olho no caveirão E nem faz nem muito tempo, eu lembro bem dessa fita Caveirão brotou no morro, e levou foi várias vidas Vida do crime é vida louca, é vida bandida Panadinha é uma guerra em busca da conquista Treta homem de fuzil, atravessando a pista Vermelhar o pé pequeno, sabão boa vista